Prêmio Destaque Institucional Categoria Magistrado O desembargador José Antônio Parente da Silva foi escolhido pelo Pleno do TRT do Ceará para receber homenagem Destaque Institucional em reconhecimento pela sua atuação inovadora na articulação e interlocução com diversas entidades para inserção de egressos do sistema prisional no mercado de trabalho Do mesmo modo, o desembargador Parente liderou a remodelação do programa de TV Minuto do Trabalho tendo se articulado com outros órgãos públicos e instituições parceiras para efetivar a divulgação da produção audiovisual a exemplo das emissoras TV Câmara, TV Fortaleza, TV Unifor e TV Terra do Sol Além disso, o magistrado coordenou a elaboração da Cartilha do Trabalhador Conheça Seus Direitos assegurando o acesso a informações atualizadas da legislação trabalhista tanto por meio digital, com acesso por QR Code, quanto por meio impresso viabilizado mediante convênio com a Câmara Municipal de Fortaleza e distribuída à população no projeto Meu Bairro Nossa Câmara evento promovido mensalmente pela Casa Legislativa www.fema.org.br 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 www.fema.org.br